Mulher da Vida O beijo que era tão doce Hoje tem gosto amargo Três horas no motel era pouco Pra apagar o nosso fogo De hoje nem acende mais De hoje nem acende mais Até nosso café da manhã Hoje tem gosto amargo Quanta gente linda! E te levando pro trabalho Nesse leixo no carro A gente nem conversa mais A gente nem conversa mais Não tô justificando Mas eu não quero te enganar Aquela conta na fatura do cartão Foi com ela Não tô me desculpando Só avisando que eu tô indo embora E quer saber toda a verdade agora É que eu vou ficar com ela Mesmo sabendo que ela é mulher da vida Por você não sentir coisa nem parecida Mesmo cobrando me dar mais amor do que você Eu vou ficar com ela Eu vou ficar com ela Tô nem aí se ela é garota de programa Por uma hora Por uma hora ela ainda finge que me ama E conversando ela me entende mais do que você Você é Assim, assim Não tô Não tô justificando Mas eu não quero te enganar Aquela conta na fatura Aquela conta na fatura do cartão Mesmo cobrando Mesmo cobrando me dar mais amor do que você Eu vou ficar com ela Tô nem aí se ela é garota de programa Por uma hora ela ainda finge que me ama E conversando ela me entende mais do que você Eu vou ficar com ela Eu vou ficar com ela Eu vou ficar com ela Joga a mãozinha pra cima aí